Volta aqui no cerco do programa de vergonha. Gente, tá vendo aquela linha azul ali na calçada? Essa linha azul mostra muito barulhinha. Aí é muito barulhinha. Da linha azul, da trás, foi feito a tela. Aí, foi feito a tela. E aí, foi feito a tela. Mas, antigamente, era o que era o que era.